Igor Produce Igor Produce Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Foi só cruzar o teu olhar com o meu Pra eu entender que era amor sem fim Mas não sentir o toque da tua mão Pro coração saber que era amor em mim Sentir teu corpo coladinho ao meu A vida de tanta paixão Não deu pra disfarçar o meu olhar E era meu teu coração Igor Produce Foi bom te amar assim Foi bom sentir amor sem fim Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Foi bom te amar assim Foi bom sentir amor em mim Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Acesse nosso canal no Youtube Igor Produce 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 Igor Fund Igor Produce Igor Produce Igor Produce soaking